Olá meus amores, sejam todos bem-vindos a mais uma live com a nossa energia maravilhosa Seu Zé Pilintra das Almas, a todos que vão entrar na nossa live, vamos entrar e já vamos compartilhando Pedindo axé, pedindo a proteção dos nossos maravilhosos malandros, pedir a proteção do nosso povo Com muita fé, com muita axé, entrei 10 minutos adiantada na nossa live de hoje Como eu falei pra vocês, o nosso Facebook é um Facebook novo, então temos que ter aí total paciência Pra que venham entrando pessoas, pra que as pessoas venham participando da nossa live Com muita fé e com muita axé, nós estaremos dando início a nossa live, entrei 10 minutos adiantada Com muita fé e com muita axé, então vamos pedir ao povo proteção, caminhos abertos Vamos pedir aí, Laurina e Zelipe da Silva, um beijo meu amor Minha mãe Oxum te abençoe hoje e sempre, tá minha linda Axé pra você, Lídia Maria Cerqueira Farias Um beijo no coração, meu amor, muita axé pra você A todos que estão entrando, vamos entrar, vamos compartilhar nossa live Nessa tarde maravilhosa, uma tarde de muito axé A qual iremos entrar, iremos pedir ao povo proteção Iremos estar entrando aí na nossa live, pedindo axé, pedindo pra que eles mostrem e revelem aí nos caminhos de vocês Lembrando que pra ser respondido é necessário compartilhar Dúvidas no lado amoroso, financeiro, espiritual Vem pra cá, porque as cartas do Maralho do Seu Zé Pilintra das Almas Vai mostrar sobre a sua vida, vai revelar aquilo que você precisa saber Aquilo que você tem dúvidas, tá? Então quem tem dúvida no financeiro, no espiritual, no amoroso Compartilha a live para ser respondido, tá? Lembrando a vocês, meus amores O seu compartilhamento chegando aqui no computador Em seguida você já é respondido Então compartilha a live Compartilha em suas feiras de rolo Compartilha a live em modo público, tá? Vou estar respondendo os nossos compartilhadores de modo público Como de costume Eu vou estar compartilhando aqui a nossa live Falei que ia entrar uma hora, entrei dez minutos adiantada Lembrando a vocês, esse Facebook é o Facebook novo Outro Facebook só volta em outubro as nossas lives, tá? Então vamos aí estar compartilhando em modo público e em feiras Dúvidas no lado financeiro, espiritual, amoroso Vai compartilhando a live para ser respondido, tá? Eu só vou compartilhar aqui novamente a nossa live Pra que todos que acompanham a gente todo dia estejam participando Então eu vou colocar aqui Estou ao vivo agora Vamos lá Vamos compartilhando a nossa live Seu compartilhamento já chegando Em seguida você já vai estar sendo aí respondido, tá? Vamos com axé Vamos com fé e dedicação ao nosso povo Vamos saudar o povo da rua A todos que estão entrando Um beijo no coração Todos que forem compartilhando Já serão respondidos, tá? Baralho de seus épilimtra das almas Dúvida no amor financeiro, espiritual, amoroso Compartilha a live para ser respondido, tá? Meus amores Então vamos lá Vamos com muito axé Vamos pedir o axé A paz O nosso pai, né? Vamos pedir aí O axé A proteção Vamos pedir para que o povo mostre Revele sobre os seus caminhos Sim, nem uma live é como a outra Uma live tem mais axé do que a outra E vamos pedir a proteção Vamos pedir o axé Porque quando a gente faz as coisas com amor Com fé e com axé O povo mostra Revela sim Sobre os seus caminhos Sobre a sua vida Sobre o seu financeiro Sobre o seu espiritual, tá? Vamos só colocar aqui Vamos compartilhando Seu compartilhamento chegando Em seguida você já vai ser respondido, tá? Então vamos aí compartilhando a nossa live A todos que estão entrando Já vão compartilhando Para serem respondidos Dúvida no lado financeiro Espiritual, amoroso Vida aí, financeira Quer saber como que anda Se vai ter melhora Se não vai Você que quer saber Sobre o seu relacionamento Vai compartilhando a live Vocês já vão ser respondidos, tá? Deixa eu só compartilhar Nossa live aqui Vamos lá Lembrando que esse Facebook É o Facebook novo Quem não for meu amigo Já vai me adicionando aí, tá? Meus amores Porque o outro Facebook As nossas lives vão voltar em outubro Então quem não for meu amigo Vai me adicionando aí Como amiga no Facebook Será um enorme prazer Ter você aqui comigo Todos os dias que eu ver a live Você será notificado, tá bom? Então vamos lá Já vamos vendo aqui Os nossos compartilhadores Vamos aí ver Laurines Elidio Sempre tá aqui maravilhosa Um beijo no seu coração Muito axé pra você, tá? Minha linda Mamãe, eu te abençoe Hoje sempre, meu amor Vamos lá Vamos aqui vendo os compartilhamentos Já pra estarmos dando início A nossa live Uma live que vai ser de muito axé Uma live que vai ser de muita fé A qual nós iremos pedir aí ao povo Proteção em caminhos abertos, tá? Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho A nossa live novamente Que deu uma interferência aqui Bem ruinzinha Meus amores Vamos compartilhando Vamos compartilhar bastante Modo público E feiras de rolo Respondo quem compartilha a live Em modo público E em suas feiras, tá bom? Quem for compartilhando em seguida Já é respondido Então vamos lá Vamos pedir aí ao povo Proteção Caminhos abertos Cleia Lima Já tá compartilhando a live Muito axé pra você Tá, meu amor? Um beijo Muito axé pra você E vamos lá Meus amores Vamos então Sem perca de tempo Tá pedindo a proteção E o axé Saravá, seu Zé Polintra Salve o povo da rua Salve o povo do axé Salve a força do meu povo da rua Salve o xipombagira Salve todo o povo A qual é que se encontra Salve o maior E vamos pedir a proteção Caminhos abertos aí Pedindo licença A todo o povo de rua A qual vai entrar Compartilhar a nossa live E participar dela Então vamos lá A primeira pessoa Que já tá compartilhando a live Em modo público Cleia Lima Compartilhou a nossa live Em todas as suas feiras De desapega Vamos ver aí, Cleia Cleia Lima A qual compartilhou a live Está conectada ao jogo Vamos ver aqui, meu amor O que o povo me mostra E revela em teus caminhos Tá? Um beijo no seu coração E muito axé pra você Cleia, as cartas falam Que vem mudanças Tá, minha linda No seu lado financeiro Espiritualidade Mostra aí mudanças Que se aproximam Em teus caminhos Um beijo no seu coração Muito axé pra você Gratidão Por estar aqui conosco Tá, meu amor Um beijo E vamos lá Próxima pessoa Que compartilhou a live Em modo público E em suas feiras De rolo Vamos ver aqui A Cleia Compartilhou bastante Cleia Um beijo pra você Meu amor Muito axé Tassiana Dias de Oliveira Tassiana Dias de Oliveira Compartilhou a nossa live Em modo público E em suas feiras Vamos ver aqui Tassiana O que o povo me mostra Revela aqui em teus caminhos Tá, minha linda Um beijo pra você Um beijo pra você E muito axé Espiritualidade Confirma boas notícias Para o seu lado amoroso Tá Novamente as cartas Mostram trabalhos Aí na sua vida Minha linda Gratidão Por estar aqui conosco Foi respondida Próxima pessoa Que será respondida Que compartilhou a live Antônio Um beijo pra você Meu amor Gratidão Por estar aqui Laurine Zelidio da Silva Laurine Zelidio da Silva Vamos ver aqui Meu amor O que o seu Zé me mostra Revela em teus caminhos Tá Um beijo no seu coração E muito axé Pra você Espiritualidade Confirmando novamente Essa sofrência aí Que acaba tendo Pelo teu lado amoroso Né As cartas falam pra você Meu amor Que as coisas vão acontecer No tempo certo Haja com naturalidade Tenha fé E tenha axé Muitas felicidades Vem em teus caminhos Tá bom A todos que estão entrando Compartilha a live Em modo público E em suas feiras de rolo Para serem respondidos Tá Seu compartilhamento Chegando aqui no computador Em seguida Você já é respondido Então vamos lá Próxima pessoa Que compartilhou José Noi Compartilhou nossa live José Noi Vamos ver aqui José O que as cartas me mostram E revelam em teus caminhos Tá Um beijo pra você Gratidão Por estar aqui conosco José Noi Vamos ver aqui O que as cartas mostram E revelam em teus caminhos José Espiritualidade Ela fala que você está insistindo Em alguma coisa errada Tá As cartas falam aqui Meu amor Que tem mudanças Pra chegar pra você Mas você precisa ser mais positivo E a acreditar mais na espiritualidade Um beijo no seu coração E muito axé Pra você Aos que estão entrando Estão compartilhando Nossa live Já estão sendo respondidos Tá É Victoria Regina Conselho Victoria Vamos ver aqui O que o povo vai mostrar E vai revelar em teus caminhos Tá Meu amor Victoria Regina Vamos ver aqui O que as cartas Tem a mostrar E tem a revelar em teus caminhos Um beijo pra você E muito axé Victoria Equilíbrio emocional Muito balançado Por conta do teu lado amoroso Tá Espiritualidade Pede pra você ficar atenta Como a mulher Em teus caminhos Um beijo No seu coração Muito axé pra você E gratidão Por estar aqui conosco Meus amores Vamos compartilhando A nossa live Quem está compartilhando A live Está sendo respondido Então Você que quer ser respondido Pelo povo Basta você compartilhar A live Em modo público E em suas feiras de rolo Tá bom Sabrina de Azeredo Compartilhou Vamos ver aqui Sabrina Sabrina de Azeredo O que o povo mostra E revela aqui Em teus caminhos Tá Meu amor Um beijo pra você E gratidão Por estar aqui conosco Sabrina de Azeredo Vamos ver aqui O que a espiritualidade Tem a mostrar E tem a revelar Em teus caminhos Um beijo pra você Sabrina Sabrina A espiritualidade Mostra vitórias Tá Apesar do grande desgaste Que você está passando As cartas me mostram Uma grande vitória Que se aproxima aí Em teus caminhos No seu lado financeiro Beijo no seu coração Meu amor Lídia Maria Cerqueira Aconselho amoroso Vamos ver Lídia O que as cartas me mostram E revelam em teus caminhos Tá meu amor Um beijo pra você E muito axé Olha só Seu financeiro Seu lado amoroso As cartas falam Que alguma movimentação De energia Precisa ser movimentada Tá O Exu responde Pra que sua vida vá pra frente Um beijo no seu coração Muito axé pra você Gratidão por estar aqui conosco Vamos aos nossos compartilhamentos Opa Vamos trocar aqui o ponto Nós estamos com o povo Da direita E sim com o povo Da esquerda Então vamos lá Meus amores Vamos compartilhando Dijama Oliveira Boa tarde Minha linda Muita axé pra você Alife Danilo Compartilhou a live Vamos ver Alife Danilo Alife Danilo O que seu Zé me mostra E revela em seus caminhos Alife Espiritualidade Espiritualidade fala Para você ficar atenta No seu lado amoroso Tem caminhos abertos Mas tem muita inveja Te perseguindo Um beijo no seu coração Meu amor Muita axé pra você Jéssica De Freitas Compartilhou nossa live Jéssica De Freitas Vamos ver aqui o que seu Zé me mostra E revela aqui em seus caminhos Tá minha linda Um beijo pra você E gratidão Jéssica A espiritualidade mostra Que seu desgaste Que você tá passando Meu amor Essa grande tristeza aí Vai ter finalização de ciclo Tá Um beijo no seu coração Compartilhou nossa live E foi respondida Próxima pessoa Que compartilhou a nossa live Tá sendo respondida aqui Victoria Pinheiro Compartilhou a live Victoria Pinheiro Vamos ver aqui O que seu Zé me mostra E revela em seus caminhos Tá meu amor Um beijo pra você Victoria Pinheiro Laroeixo Eu chamo Jubá Salve o povo da rua Victoria Você tá passando Por grandes Isaura Você tá passando Por grandes Dificuldades Tá Espiritualidade me mostra Aqui grandes embaraços Na sua vida Sua vida precisa realmente De uma abertura de caminho Que é seu axé E o auxílio de pai algum Tá Isaura Você pode pegar Essa carta aqui Pra mim por favor Muito axé Não sei o que seria de mim Sem você Isaura Gratidão minha linda Muito axé pra você Boas notícias Aos que estão entrando Vão compartilhando Nossa live Compartilhe em feiras de rolo Compartilhe nossa live Em modo público Tá Carol Silva 21 do 8 Vamos ver Carol Silva O que o povo me mostra E revela em teus caminhos Tá meu amor Um beijo pra você Carol Silva Qual está conectado ao jogo Carol tem muitas dificuldades Em teus caminhos As cartas falam meu amor Que as vezes você está insistindo Muito em ponta Dando murro Em ponta de vacas Precisa ter mudança No teu coração Gratidão por estar aqui Conosco minha linda Muito axé pra você Próxima pessoa Que compartilhou Edjalma Oliveira Compartilhou Vamos ver aqui Edjalma Oliveira O que o seu Zé me mostra E revela aqui Em teus caminhos Tá Um beijo no coração Edjalma Oliveira Vamos ver Edjalma Gratidão por estar aqui Na nossa live Ter compartilhado a live Em modo público E em suas feiras Edjalma Oliveira Vamos ver aí Sobre trabalho Né meu amor Axé pra você Espiritualidade mostra Caminhos abertos E mostra propostas aí De trabalho também Que se aproximam Em teus caminhos Tá Se você estiver empregado Tem mudanças aí Que chegam Um beijo no seu coração Muito axé pra você Salve suas forças Salve seu axé A todos que estão entrando Compartilhe em modo público Compartilhe Em feiras de rolo Quem não for meu amigo Vai me adicionando Porque em breve Nosso Facebook E as nossas lives Vão voltar pro outro Facebook Tá Beijo no coração De todos meus amores E vamos aos compartilhadores Próxima pessoa Que compartilhou André Silva Silva Vamos lá André Silva 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 André Silva Silva Compartilhando a nossa live André Silva Silva Vamos ver aqui André O que o povo me mostra E revela em teus caminhos André Silva Silva André Seja sábio Tá Apesar da finalização Do ciclo que teve Na sua vida As cartas falam Meu amor Que as coisas pra você Vão ter uma grande Reviravolta Um beijo no seu coração Muita ché pra você Você compartilhou Nossa live E foi respondido Próxima pessoa Que compartilhou a live Tá sendo respondida É Vamos ver aqui Alexandre Luz Solteiro Vamos ver Alexandre Luz Alexandre Alexandre Luz Alexandre Luz A qual está conectada Ao jogo Vamos ver aqui O que o seu Zé me mostra E revela em teus caminhos Meu amor Um beijo pra você E muita ché Olha só Espiritualidade Mostrando que você Tá solteiro Vai continuar Tá As cartas falam Que vem uma pessoa Nos seus caminhos No ano que vem Um beijo no coração Lúcia Lima Quer saber Sobre gravidez Minha linda Não fala sexo Nas cartas Tá Corre dessas pessoas Aí que falam Vamos lá Próxima pessoa Que compartilhou Foi Lúcia Lima Lúcia Lima Quer saber Sobre o amor Vamos lá Lúcia Gratidão por estar Aqui na nossa live Minha linda Tá sendo respondida Lúcia Lima Vamos ver aqui O que as cartas Me mostram E revelam Em teus caminhos Lúcia Lúcia Espiritualidade Fala sobre o seu amor Meu amor Que algo que foi Da tua vida Que participou Tá voltando Tá Boa sorte Tá te acompanhando Gratidão Meu amor Por estar aqui Conosco Muito axé Pra você Salve o povo Da rua Vamos lá Renata Soares Quer saber Sobre o futuro Renata Soares Vamos ver aqui O que espiritualidade Mostra E revela Em teus caminhos Ao seu lado Do futuro Tá Gratidão Por compartilhar A live Olha só Cartas falam Pra você Parar de ser Pouco teimosa Tá Enquanto você Continuar Com essas Suas teimosias As coisas Pra você Não vão dar Certo Não As cartas Falam também Que futuramente Uma pessoa Vai partir Tá Um beijo No coração Muito axé Pra você Próxima do povo, que vem coisa boa pra você, tá bom, minha linda? Gratidão por estar aqui conosco. Viviane Stem, quer saber se vai conseguir um emprego? Vamos lá, meus amores, vamos compartilhando. Quem tá participando da live e que tá compartilhando, tá sendo respondido, tá? Maria de Lourdes, maravilhosa, já vou te responder. Olha só, minha filha, espiritualidade mostrando pra você, mãe Oxum, falando que vem portas aí de emprego pra você, sim, e não vai demorar, tá? Maria de Lourdes Marinélia, qual está conectada ao jogo? Vamos ver aqui, meu amor, que o povo vai te mostrar, tá? Um beijo no seu coração, Maria de Lourdes Marinelli, compartilhou a live, tá sendo respondida. Um beijo, minha linda, gratidão por estar aqui conosco. Maria de Lourdes, as cartas falam que você vai ter boas notícias, uma boa sorte, vai estar te acompanhando e vem mudanças do seu lado amoroso. Um beijo no coração, minha linda, gratidão por estar aqui conosco. Aos que estão entrando, compartilha a live em modo público e em suas feiras de rolo, tá? Vamos lá, próxima pessoa que compartilhou a live, tá sendo respondida? Vamos lá, próxima pessoa que compartilhou a nossa live, Maria de Lourdes, já foi respondida. Andresa Lopes, vamos ver aqui, Andresa, o que o povo me mostra e revela em teus caminhos? Andresa Lopes, peço licença ao seu povo, minha linda. Vamos ver aqui o que as cartas mostram e revelam pra você, Andresa. Eu vejo uma separação na sua vida, tá? Espiritualidade aqui confirmando a separação, dificuldades muito grande em teus caminhos que precisam sair. Peço ajuda de Exu, Tranca Rua das Almas, tá? Meu amor, um beijo pra você, gratidão por estar aqui conosco. Alexandra Marques, vamos lá, Alexandra Marques, compartilhou a nossa live em modo público e em suas feiras de rolo. Vamos ver aqui, minha linda, olha só. Espiritualidade mostrando que algo que tá distante chega pra você novamente, tá? Tem mudança de vida até no teu lado financeiro. Um beijo no seu coração, muito aché pra você. E vamos aí aos compartilhadores. compartilhadores. Maria da Penha quer saber sobre o amor e está solteira. Maria da Penha, vamos ver aqui, Maria da Penha, o que o povo me mostra e revele em teus caminhos, tá? Maria tá solteira e tá solteira por muito pouco tempo. Tem uma pessoa chegando pra você e essa pessoa que vai entrar nos teus caminhos, minha linda, vai te propor algo relacionado a casamento, tá? Axé pra você, gratidão por estar aqui conosco. Maria da Penha, um beijo no coração. A todos que estão entrando, vão compartilhando em modo público. Stephanie Penha, um beijo no coração. Stephanie Souza, Stephanie, compartilha, tá? Meu amor, quem tá compartilhando, tá tendo aí a sua resposta. Ana Júlia, um beijo no coração, gratidão por estar aqui conosco e vamos aí aos nossos compartilhamentos. Daniel Júnior, vamos lá, Daniel, lado ansioso, vamos lá, Daniel, vamos ver aí o que o povo me mostra e revela na sua vida, tá? Meu amor, Daniel Júnior, vamos ver aqui o que as cartas tem a mostrar e tem a revelar em teus caminhos. Daniel, as cartas fala, meu amor, que você tá ansioso por conta de uma decepção a qual você teve, tá? Seu Zé mostrando aqui, meu lindo, e revelando em teus caminhos que foi feito uma grande decepção em teus caminhos e aconteceu aí traições, sua vida em si, ela tá totalmente enrolada. Peço ajuda de anjo de guarda, tá? Pedindo ajuda, as coisas vão estar aí se normalizando pra você. Victoria Bianca, compartilhou em modo público e em feiras de rolo. Victoria Bianca, vamos ver aqui o que o seu Zé me mostra e revela na sua vida. Victoria, gratidão minha linda por estar aqui conosco, muita ché pra você. Olha só, espiritualidade, Victoria, mostrando aqui pra você uma grande tristeza no seu coração que vai ter o final de ciclo, tá? Porque tem uma grande vitória aí que tá se aproximando em teus caminhos. A todos que estão entrando, compartilha a live em modo público, compartilhe nossa live em suas feiras de rolo, pra vocês serem respondidos, tá bom? Então vamos compartilhar bastante, quem compartilha é respondido, vamos ver o que o povo vai te mostrar e vai revelar aqui em teus caminhos. Maira da Vigi, Maira da VLG. Maira, vamos ver aqui o que o seu Zé me mostra e revela em teus caminhos, tá? Um beijo no teu coração e muita ché pra você, minha linda. Gratidão por estar aqui conosco. Olha só, Maira, espiritualidade mostra que foi feito uma separação em teus caminhos. As cartas me mostram aqui também, minha linda, que tem aí uma grande finalização de ciclo em teus caminhos por conta de uma grande teimosia, deram um burro em pontas de faca, tá? Um beijo no coração, muito axé pra você, gratidão por estar aqui conosco. Letícia, Jante, vamos ver, Letícia, o que o seu Zé me mostra e revela aqui em teus caminhos. Gratidão, meu amor, por estar aqui conosco, muito axé pra você, gratidão por estar aqui. Olha só, Letícia, as cartas falam que tem muitas dificuldades pra pessoa que foi voltar, tá? Tem que tá movimentando alguma coisa com as lebaras, tá, meu amor? Pra que haja aí a volta e reatar algo aí. Um beijo no coração, muito axé, você que tem dúvida no lado financeiro, espiritual, amoroso, você que quer saber o que o povo tem a te mostrar, compartilha a live em modo público, compartilhe nossa live em suas feiras de rolo, quem tá compartilhando já tá sendo respondido, tá? Compartilhamento chega aqui no computador, chega aqui no celular, em seguida você já é respondido. Isaura, ou mim, por favor, meu amor. Vamos lá, então, próxima pessoa que compartilhou a nossa live em modo público, foi Natália dos Anjos, Natália, vamos ver aqui, meu amor, o que seu Zé me mostra e revela na sua vida, tá? Natália dos Anjos, vamos ver aqui, Natália, o que seu Zé me mostra e revela aqui em teus caminhos. Natália, espiritualidade mostrando pra você sonhos, projetos sendo realizados, tá? Beijo, uma boa sorte, minha linda, que vai tá te acompanhando. Um beijo no seu coração e muito axé pra você. Próxima pessoa, Dagmar, Dagmar, a qual está conectada ao jogo. Eu vi seu compartilhamento, mas eu não vi seu segundo nome, tá? Dagmar, compartilhou a live em modo público e em suas feiras está sendo respondida. Dagmar, as cartas falam pra você, meu amor, que vem felicidades aí na tua vida amorosa, tá? O que tava aí um pouco oculto vai tá se revelando pra você, tá bom, meu amor? Um beijo muito axé pra você, axé, Isaura. Vamos aos nossos compartilhadores, tá? Raíssa Lohane compartilhou a live em suas feiras de desapego, em suas feiras de rolo. Larissa Lohane, vamos ver aqui, Larissa, o que o povo me mostra e revela em teus caminhos, tá? Minha linda, gratidão por estar aqui conosco. Vamos ver aqui o que seu Zé mostra e revela, minha linda. Foi feito algum trabalho na sua vida pra destruir, tá? Algo que estava nela. Espiritualidade confirmando aqui trabalhos que foram feitos. Gratidão por estar aqui conosco. Muito axé pra você, tá, minha linda? Muito axé. E aos que estão entrando, vão compartilhando a nossa live. Cacilva, quer saber se vai ter filho? Cacilva, compartilhou a live. Cacilva, vamos ver aqui o que seu Zé me mostra e revele em teus caminhos, tá? Cacilva, um beijo. Vamos ver aí se vem gravidez pra você. Espiritualidade fala que não, mãe Oxum, responde no teu jogo, tem problemas de fertilidade, tá? Tem que tá fazendo alguma coisa pra mamãe Oxum pra tá ajudando aí em questão, minha linda, a gravidez, tá? Um beijo pra você. Gratidão por estar aqui conosco. Aos que estão entrando, vão compartilhando a live em modo público e em feiras de rolo para serem respondidos. Próxima pessoa, Joyce Celso. Vamos lá, Joyce. Joyce, eu vou tirar um conselho pra você porque eu vi o seu compartilhamento, tá, meu amor? Vamos lá, Joyce, a Gelsa Celso, a qual está conectada ao jogo. Minha linda, as cartas falam que vem mudança pra você. Não me mostra de onde vai nem pra onde vem, mas as cartas me mostram uma grande mudança que se aproxima em teus caminhos, tá? Um beijo pra você, maravilhosa. Muito axé. Próxima pessoa que compartilhou a live em modo público e em feiras de rolo. Vamos lá, Karine Lohane, Luiz Nascimento. Um beijo no coração, Luiz. Gente, tem pessoas compartilhando a live somente pra amigos. Pra ser respondido, é necessário compartilhar em modo público, pra que seu Zé Pilintra mostre sobre a sua vida, mostre sobre os seus caminhos, dúvidas no lado amoroso, espiritual, sentimental, financeiro. Vem pra nossa live que o povo vai te dar caminho e direção, tá? Então vamos lá. Luiz Nascimento, vamos ver aqui, Luiz, o que as cartas me mostram e revelam em teus caminhos. Muito axé pra você. Luiz, as cartas mostram que precisa ser movimentada alguma energia aí nos teus caminhos, tá? Meu amor, movimentação de energia pra abrir os caminhos. Beijo no seu coração maravilhoso. Muito axé. Vamos lá, Naysa Santos, compartilhou a live. Naysa, vamos ver aqui o que seu Zé me mostra e revela na sua vida, tá? Meu amor, Naysa Santos, compartilhou a nossa live, tá sendo respondida. Naysa Santos, vamos ver aqui, Naysa, o que as cartas me mostram e revelam pra você, tá? Você que não é meu amigo, tá? Pra você, no seu lado amoroso, ficar bem atenta, tá? Fique bem atenta aí no seu lado amoroso. Um beijo pra você, meu amor. Muito axé. Almerinda Pereira, compartilhou a live. Almerinda Pereira, vamos ver aqui, Almerinda, o que o povo me mostra e revela aqui em teus caminhos. Gratidão por estar aqui conosco, Almerinda. Almerinda, você vem sofrendo um grande desgaste na sua vida, tá? As cartas falam pra mim que você vem passando por grandes situações, por um momento desgastante da sua vida. Vai ter reviravolta, um beijo pra você. Aos que estão entrando, compartilhe em modo público, compartilhe em feiras de rolo para serem respondidos, tá? Compartilhamento chegando aqui em seguida, você já é respondido. Franciele Diana, compartilhou a live. Franciele Diana, vamos ver aqui, meu amor, o que o seu Zé me mostra e revela na sua vida, tá? Franciele, um beijo pra você e gratidão. Franciele, fica atenta a traições na sua vida, tá? Se o Zé responde aqui no teu jogo pra você ficar bem atenta. E vamos aí aos compartilhamentos. Próxima pessoa, Amanda Martins, quer saber sobre gravidez. Amanda, você quer saber se você tá grávida ou se você vai engravidar? Seja mais específica, tá bom? Maravilhosa. Vamos lá, Félix Costa, compartilhou a live. Félix Costa, vamos ver aqui, Félix, o que o povo me mostra e revela em teus caminhos. Um beijo pra você, meu amor. Vamos ver aqui o que o seu Zé tem a mostrar e tem a te direcionar. Félix, eu vejo uma pessoa aí com grande inveja em teus caminhos, tá? É uma pessoa negativa que não deixa a sua vida caminhar pra frente. As cartas falam, meu amor, que essa pessoa saindo dos teus caminhos, teus caminhos vão estar totalmente abertos, tá? Um beijo pra você, muito axé, gratidão por estar aqui conosco. Próxima pessoa que compartilhou a live em modo público e em feira de desapega foi Gustavo. Gustavo quer ver o que o Zé tem a mostrar, tem a revelar em teus caminhos. Então vamos lá, Gustavo. Gustavo Faila... Failaix. Gustavo Failaix. Vamos ver, meu amor, o que as cartas me mostram e revelem teus caminhos. Quem tá entrando, compartilha a live, tá? Olha só, Gustavo, as cartas falam que você está tendo muitas dificuldades em seus caminhos, tá? dificuldades pra transparecer as coisas, Gustavo. Você precisa do axé do seu Zé Pilintra, você precisa, meu amor, que a boa sorte te acompanhe, tá? As coisas pra você tá assim, Gustavo, não tá dando nada certo. Um beijo no coração e muito axé pra você. Vamos lá, Roberta Santos compartilhou a live em modo público e em suas feiras de rolo. Vamos lá, Roberta. Roberta Santos, vamos lá. Roberta, compartilhou nossa live, tá sendo aí respondida por seu Zé Pilintra. Vamos ver aqui, meu amor. Roberta, as cartas mostram que em algum setor da sua vida você tá sofrendo grandes desgastes, tá? A espiritualidade, minha linda, ela mostra pra você que vai haver final de ciclo ruim e uma nova fase boa que vai tá chegando em teus caminhos, tá bom? Um beijo pra você, gratidão por estar aqui conosco e muito axé pra você. Pedro Inácio Silva, Pedro Inácio Silva, vamos com calma, tá bom? Eu vou te responder, mas é que conforme o compartilhamento tá chegando, em seguida eu já vou estar respondendo, tá bom, meu amor? Um beijo no coração. Pedro Inácio Silva, vamos ver aqui, meu lindo, o que seu Zé me mostra e revela nos teus caminhos agora, tá? Pedro Inácio Silva, espiritualidade confirmando você passando por grandes problemas emocionais, tá? Eu vejo problemas emocionais a qual você vem passando. Zé Plintra, fala pra você, meu amor, que houve aí no seu caminho uma finalização de ciclo, uma pessoa aí se finalizou na tua vida, vai depender de você muito, tá? Espiritualidade aí mostrando aqui também, meu amor, pra você ficar atento até na tua vida financeira. As cartas mostram pra você e confirmam que vai haver mudanças, tá? O seu emocional ele tá totalmente desequilibrado por grandes situações que vem acontecendo aí em teus caminhos, tá bom? Um beijo no coração, muito axé pra você e gratidão por estar aqui conosco. Vamos lá, a próxima pessoa que compartilhou a live, Lucas Oliveira, quer saber se a esposa volta. Lucas Oliveira, vamos lá, Lucas, vamos ver aqui o que seu Zé me mostra e revela em teus caminhos, tá? Lucas Oliveira, vamos ver o que as cartas tem a mostrar e tem a revelar aqui pra você. Lucas, as cartas mostram realmente dificuldade pra pessoa tá voltando pros teus caminhos, tá? Não vejo volta por agora, não. Mas as cartas falam, meu amor, que vai ser feito uma reviravolta em teus caminhos, vai tá apertando ela lá pra que ela volte pros teus caminhos, tá? As cartas não me mostram ela voltando por agora, daqui dois, três meses ela volta. Agora não, tá? Beijo no coração, muito axé pra você e vamos aí, Vera Júlia, compartilhou a live em modo público e em suas feiras, Vera, vamos ver aqui, Vera Júlia, o que o povo me mostra e revela em teus caminhos, tá, meu amor? Um beijo pra você e muito axé e gratidão por estar aqui conosco. Vera, fica atento a traições, amizades falsas e pessoas aí que querem ver o seu mal, tá? As cartas estão sendo bem objetivas com você. Um beijo no seu coração e muito axé. Aos que estão entrando, vamos compartilhando a nossa live em modo público, em suas feiras de rolo, em suas feiras de desapega, lembrando a vocês que compartilha seu compartilhamento chegando aqui no computador, aqui no celular, em seguida você já é respondido, tá? Vamos lá. Amanda Martins quer saber se está grávida. Amanda Martins, vamos lá, Amanda, só um momentinho. Amanda Martins, vamos lá, ok. Amanda Martins, vamos ver se vem gravidez aí pra você, ou se você está grávida. Amanda, vamos ver aí o que as cartas mostram. Amanda, a espiritualidade, ela fala que não tem gravidez por agora, não, tá? É uma gravidez mais futura. Mãe Oxum responde que você tem algum problema pra engravidar, minha linda. Um beijo no seu coração e muito axé pra você. Próxima pessoa que compartilhou a nossa live em seus modo público. Vamos ver aqui. Passou muito rápido o seu nome e eu vi. Tamire Silva. Tamire Silva. Vamos ver aqui, meu amor, o que o seu Zé me mostra e revela nos teus caminhos, tá bom? Um beijo pra você, maravilhosa. Muito axé. Tamire Silva quer saber sobre o lado amoroso e casado. Olha só, as cartas falam que vem renovações, tá? Vem renovação pra você. As cartas falam aqui uma grande vitória. Vai estar se aproximando na tua vida. Um beijo no coração, meu amor. Muito axé pra você. Aos que estão entrando, vão compartilhando a live em modo público. Vai me adicionando como amiga. Esse Facebook aqui, eu tô fazendo live dele, acho que tem uns cinco dias. É o outro Facebook a qual nós fazemos live, tá? Esse Facebook aqui não é ele, mas nós vamos voltar em outubro com outro e nesse aqui também, tá bom? Mas vão compartilhando a nossa live. Vamos lá. Próxima pessoa que compartilhou a live em modo público e em suas feiras foi Sara Moraes. Vamos lá, Sara. Só um momentinho, meus amores. Sara Moraes. Vamos ver aqui, Sara, o que o seu Zé me mostra e revela na sua vida, tá? Um beijo no seu coração, Sara. Axé pra você. Sara Moraes, a qual está conectada ao jogo. Vamos trocar aqui o nosso ponto. Vamos fingir mais axé ao povo da rua. Vamos lá, Sara. Vamos ver o que a espiritualidade mostra e revela pra você. Sara, além de dificuldades, você tá sofrendo um grande ataque espiritual, tá? Espiritualidade, seu Zé Pilintra das Almas vem mostrando e revelando pra você, meu amor. Procure urgentemente um terreiro, um lugar a qual você pode trocar essas energias, tá? Energia baixa em seus caminhos. Um beijo no seu coração e muito axé pra você. Ana Júlia Oliveira, eu já te respondi, maravilhosa. Olha só que eu já te respondi, tá? Vamos lá, meus amores. Vamos aos compartilhadores. Próxima pessoa, Josiane Santos. A gente compartilhou a nossa live. Josiane Santos, vamos ver aqui, Josiane Santos, o que as cartas me mostram e revelam aqui em teus caminhos, tá, meu amor? Um beijo pra você e muito axé. Gratidão por estar conosco. Compartilhou a live em modo público e em suas feiras tá sendo respondida. Josiane Santos, o que foi vai voltar? Tenha paciência, espera, confie, que as cartas falam que vem mudanças aí pra você, tá bom? Um beijo no seu coração, meu amor, muito axé. Gratidão por estar aqui conosco. Você compartilhou nossa live e foi respondida, tá? Um beijo no seu coração e muito axé pra você. Vamos aí ver os nossos compartilhadores. Você que tá entrando no que quer ser respondido, dúvidas no seu lado financeiro, no seu lado espiritual, no seu lado amoroso, basta você compartilhar a nossa live para ser respondido, tá? Evilene Ferreira, vamos ver aqui, Evilene Ferreira. Evilene Ferreira, o que o povo me mostra e revela em teus caminhos, tá? Evilene Ferreira, vamos ver aqui o que o seu Zé tem a mostrar, tem a revelar. Evilene, seu coração, meu amor, ele vai ter a resposta daquilo que ele quer, tá? Apesar dos grandes problemas emocionais que você vem passando, as cartas confirmam aí, minha linda, que vem mudança de vida pra você, tá? Um beijo no seu coração, muito axé pra você e vamos aí aos nossos compartilhamentos. Próxima pessoa, Milena Soares. Milena Soares compartilhou a nossa live, Milena Soares. Vamos ver aqui, Milena, o que o seu Zé me mostra e revela na sua vida, tá, meu amor? Um beijo pra você, Milena. As cartas falam, meu amor, que vem mudança na sua vida, em todos os sentidos, tá? Você tá passando por grandes problemas emocionais. Seu Zé confirma aqui na sua vida que não é um problema só, você tá tendo conjuntos de problemas e eles vão ser solucionados com a graça de Deus de nosso Pai Maior. Beijo no coração, minha linda, gratidão. Priscila Freire, quer saber se vem emprego, está desempregada? Priscila Freire, vamos ver aqui, Priscila, o que as cartas me mostram e revelam os teus caminhos. Compartilhou nossa live e tá sendo respondida. Priscila, vem emprego pra você, vem vitória, algo que vai te alegrar, vem seus caminhos, tá maravilhosa? Um beijo no teu coração, muito axé pra você. Aos que estão compartilhando a live e estão sendo respondidos. Vamos lá, Cleice Bonifácio, quer saber sobre o amor? Cleice Bonifácio, vamos ver aqui, minha linda. Gratidão por ter compartilhado nossa live. Carta confirma que vai dar tudo certo, caminhos abertos e felicidades com a pessoa amada. Um beijo no coração, axé pra você. Gratidão, minha linda. Milena Lira, quer saber se o marido volta? Vamos lá, meus amores, vamos compartilhando, tá? Quem tá compartilhando tá sendo respondido. Milene, marido volta, mas não agora, tá? Carta mostra caminhos abertos, meu amor, daqui a um mês, a um mês e meio, dois meses no máximo, pra pessoa tá voltando, tá? E vamos aí aos nossos compartilhamentos, vamos ver os nossos compartilhadores. Quem tá compartilhando a live tá sendo respondido, quem não tá compartilhando apenas está participando, tá? Você que compartilha a nossa live, você é respondida, tá bom? Então vamos lá, Masla Soares, Masla Soares, a qual está conectada ao jogo. Vamos ver aqui, minha linda, se vem aí algo de bom em teus caminhos, né, Masla? Você pediu conselho, vamos ver o que o seu Zé mostra. Dificuldades em seus caminhos, gente querendo o que é teu. Espiritualidade mostra nós e embaraço da sua vida, tá? Maravilhosa. Por isso que ela não vai tão pra frente. Um beijo no coração, muito axé pra você e vamos aí, vamos compartilhando. Você que quer saber do seu lado amoroso, do seu lado financeiro, trabalho, emprego, mudança de vida, essa tarde maravilhosa a qual estamos aqui, você vai saber sim o que o povo tem a te mostrar, o que o povo tem a te revelar. Compartilha a live para ser respondido, tá? Vamos lá, Daniele dos Anjos, quer saber sobre o seu baixo astral. Daniele dos Anjos, vamos ver aqui, Daniele, o que o povo me mostra e revela em teus caminhos, tá? Meu amor, um beijo pra você e muito axé. Olha só as cartas confirmando o equilíbrio emocional totalmente desequilibrado. Pegue sete folhinhas de boldo, tome um banho, depois você descarrega no jardizinho essas folhas de boldo, as coisas pra você vão voltar a se normalizar, tá bom? Pai Oxalá vai te ajudar. Um beijo no coração, muito axé pra você, gratidão por estar aqui conosco. Próxima pessoa que compartilhou a live em modo público e em suas feiras de rolo. Márcio Fernando, qual motivo da graça, meu amor? Quer ficar famoso? Então tá aí um bloqueio, vamos lá. Elisângela Francisca compartilhou nossa live. Elisângela Francisca, vamos ver aqui, Elisângela Francisca, o que o povo me mostra e revela em teus caminhos, tá? Elisângela, gratidão por estar aqui conosco, minha linda. Compartilhou e tá sendo respondida. Espiritualidade mostrando fidelidade, amor, mudanças na sua vida, tá? Lado amoroso vai vir com muitas felicidades aí em teus caminhos. Um beijo no seu coração, minha linda. Gratidão por estar aqui conosco. Alessandra Ferreira compartilhou a live em modo público e em suas feiras de rolo. Vamos ver aqui, Alessandra, o que o povo me mostra e revela em teus caminhos, tá? Alessandra, as cartas salam, meu amor, nos teus caminhos que vai ser feita uma separação de algo, tá? Eu vejo finalização do ciclo aí na tua vida. Se cuida, tá? Maravilhosa. Um beijo no coração. O nome dela é Yasmin... Yasmin Silva Oliveira. O segundo nome eu não consegui pronunciar, tá? Yasmin Silva Oliveira. Vamos ver aqui, Yasmin, o que você me mostra e revela na sua vida, tá, meu amor? Um beijo pra você. Muito axé. Vamos ver aqui o que as cartas têm a mostrar e têm a te direcionar. Yasmin, as cartas falam que a sua vida, ela vai vir aí com a grande mudança e vai ser uma mudança breve, tá? Beijo e felicidades também que se aproximam em teus caminhos. Um beijo no seu coração e muito axé, minha linda. Alisson Miranda, boa tarde. Boa tarde, Gustavo Oliveira. Vamos ver, Gustavo, o que o povo me mostra e revela aqui na tua vida, tá? Gustavo Oliveira, a qual está conectada ao jogo. Vamos ver aqui o que o seu Zé me mostra e revela aqui na sua vida. Gustavo Oliveira compartilhou nossa live, tá sendo respondido. Gustavo, seja sábio, tenha sabedoria, tá? As cartas estão falando aqui pra você, Gustavo, que vai ter mudanças. As cartas estão falando que vão ser breves, as felicidades, a qual irão se encontrar em teus caminhos, tá bom? Um beijo pra você, muito axé, meu amor. Gratidão. Tawane Stephanie compartilhou em modo público. Vamos lá, Tawane Stephanie. Vamos ver aqui o que o seu Zé vai me mostrar e vai revelar em teus caminhos, tá, meu amor? Um beijo pra você. Gratidão por estar aqui conosco. Compartilhou nossa live, foi respondida. Olha só quem chegou, Giziel Vargas. Olha só, minha linda, as cartas falam que foi feita. Finalização de ciclo na sua vida, tá? Vejo uma pessoa entrando novamente nele. Vitórias e conquistas que estão pra chegar em teus caminhos. Um beijo no coração, Giziel, maravilhosa. Não perde uma live, né? Vamos lá, então. Giziel Vargas compartilhou a nossa live. Milena Soares já te respondi, tá? Beijo no coração, Giziel Vargas. Vamos ver aqui o que as cartas me mostram e revelam aqui pra você. Giziel, caminhos abertos, mudança de vida, boa sorte se aproximando, conselho semanal pra você. Pensamento positivo. Vamos lá. Evilene Silva, conselho 30 dos 6, Evilene Silva. Vamos ver aqui, Evilene Silva, o que o povo me mostre e revela em teus caminhos, tá? Meu amor, um beijo no seu coração, Evilene. Cuidado com teimosias. A espiritualidade mostra que daqui a alguns dias você pode estar teimando em algo e isso vai te atrapalhar um pouco, tá bom? Beijo no seu coração, muito axé pra você. Alisson Miranda, a minha vida tá sozinha? Vamos ver, Alisson? Alisson Miranda, o que o seu Zé me mostra e revela em teus caminhos, tá? Alisson, um beijo pra você e muito axé. Gratidão por estar aqui conosco. Alisson, as cartas falam que você tá sofrendo um grande desgaste por conta dessa teimosia aí, tá? A go, as cartas falam que tá sendo um grande desgaste. É como se você quisesse que a sua energia acabe mudando. A energia acaba continuando chata aí, mas as coisas vão ter mudança de vida pra você, tá bom, meu amor? Um beijo no seu coração e muito axé pra você. Gratidão por estar aqui conosco. Você que quer saber sobre a sua vida, você que quer saber sobre o seu lado financeiro, sobre o seu lado espiritual, sobre a sua vida, compartilhe nossa live em modo público. Compartilhe nossa live em feira de rolo, tá? Quem tá compartilhando, eu tô olhando pra cá porque o seu compartilhamento tá chegando e você em seguida já tá sendo respondido, tá? Então vamos lá. Próxima pessoa que compartilhou a nossa live, vamos ver aqui quem foi, vamos atualizar aqui o computador, porque tem muita gente chegando e compartilhando. Lembrando a vocês, trabalhos espirituais, consultas espirituais, o nosso WhatsApp tá aí em cima na descrição da live. 1157211032, tá? Vamos lá. Próxima pessoa que compartilhou isso também, a energia já foi respondida. O computador acabou atualizando, mas não atualizou muito bem. Vamos lá. Próxima pessoa, Márcia Regina, vamos ver Márcia Regina, o que as cartas me mostram e revelam aqui em teus caminhos, tá? Márcia Regina, vamos ver aqui o que o povo tem a mostrar e a revelar em teus caminhos, meu amor. Um beijo pra você e muito axé. Márcia, as cartas confirmam o seu lado amoroso e fique atento a traições, tá? Seu Zé mostra aqui muita dificuldade nos seus caminhos, tá, meu amor? Um beijo no seu coração e muito axé pra você. gratidão por estar aqui conosco. Francisca Silva, a qual está conectada ao jogo, compartilhou a live. Francisca Silva. Gente, quem compartilhou a live, não precisa falar que compartilhou, porque eu vejo seu compartilhamento aqui. Então, você que compartilha, você simplesmente manda a sua pergunta, tá? Porque aí na hora que eu pego o compartilhamento, eu já tenho que pegar a pergunta junto. Olha só, Francisca, dificuldades na sua vida financeira, tá? Vem melhora pra você lá pro final do ano. Agora não, agora é tempo de plantar pra depois você colher o que foi plantado, tá bom? Maravilhosa. Beijo no coração, muita axé pra você. Compartilhamentos, vamos lá, meus amores, vamos compartilhando. Cauã Mendes, Cauã Mendes compartilhou a nossa live em grupos e em feiras de rolo. Vamos lá, Cauã Mendes, vamos ver aqui o que é espiritualidade, que o seu Zeppelintra mostra e revele em teus caminhos, tá bom, meu amor? Um beijo pra você e muito axé. Cauã Mendes, as cartas falam, meu amor, pra você ser mais sábio naquilo que você pensa, naquilo que você quer, tá? Tem melhora de vida pra você, mas seja mais prudente, seja mais calmo, seja mais positivo, tá? Um beijo no seu coração e muito axé pra você. Vamos aos compartilhamentos. Próxima pessoa que compartilhou nossa live foi Roseli Batalha. Roseli Batalha, vamos ver aqui, minha linda, o que o seu Zé me mostra e revela na sua vida, tá? Vamos ver aqui o que a espiritualidade me mostra aqui em teus caminhos. Roseli, a carta fala pra você que você vai ter uma grande mudança de vida. O seu coração está na... A chave da felicidade está na chave do teu coração, nas suas mãos, tá? As cartas falam, meu amor, que você vai ter uma mudança tão bonita de vida, que vai aí ter até uma mudança de casa futuramente pra você, tá bom? Lembrando a vocês, o WhatsApp é para trabalhos e consultas particulares. O WhatsApp é para nossas consultas particulares, tá bom? Maravilhosos. Tá amarrado em nome de Jesus, Ana Carolina? Não amarram não, minha amiga, que se solta, tá? Vamos lá, repreende, se você fosse tão cristão quanto você disse, vamos lá. Maurício Neto quer saber sobre o seu lado amoroso. Maurício Neto compartilhou a live, vamos ver aqui, Maurício Neto, o que seu Zé me mostra e revela aqui nos seus caminhos, tá, meu amor? Um beijo pra você, gratidão por estar aqui conosco. Maurício, as cartas falam sobre o seu lado amoroso, tem trabalho que foi feito pra fechar os teus caminhos, tá? A carta, ela é bem objetiva em falar, trabalho foram feito pra fechar os teus caminhos. Um beijo no seu coração, gratidão por estar aqui conosco, compartilhou nossa live em modo público e foi respondido, vamos lá. Próxima pessoa que compartilhou a live, tá sendo respondida. É, Marlene, Marlene, Axé, Isaura. Marlene, eu acabei atualizando aqui, perdi seu compartilhamento, manda novamente a sua pergunta, tá bom, meu amor? Muito Axé pra você. Vamos lá, a próxima pessoa que compartilhou a nossa live e está sendo respondida, Yasmin Souza, quer saber sobre o seu lado amoroso. Vamos lá, Yasmin Souza, vamos ver aqui o que seu Zé me mostra e revele em teus caminhos. Yasmin Souza, na sua vida amorosa, gratidão por estar aqui conosco, tá, meu amor? Yasmin, as cartas falam, meu amor, que na sua vida amorosa está tendo muitas lágrimas, né? Lágrimas que vão se secar, porque muito em breve você vai levantar a sua cabeça, tá? Um beijo no seu coração, muito Axé pra você e vamos aos nossos compartilhamentos. Lembrando, aqueles que estão compartilhando a live em feiras de rolo, em feiras de desapega, estão sendo respondido. Então, quem quer ser respondido, basta compartilhar a nossa live, tá? E me adicionem como amigo pra você que não é meu amigo ser meu amigo, tá bom, meus amores? Que o nosso outro Facebook deu um pequeno problema, as lives estão sendo por aqui agora. Maria Lúcia, conectada ao jogo, acabou de compartilhar? Maria Lúcia, vamos ver aqui, Maria Lúcia, o que as cartas me mostram e revelam em teus caminhos, tá? Maria Lúcia, vamos ver aqui, Maria Lúcia, o que o seu Zé me mostra, o que ele tá revelando aqui pra você na sua vida. Maria Lúcia, as cartas falam, meu amor, pra você, pra você tomar cuidado em dar murros em pontas de facas, tá? Às vezes, Maria Lúcia, você sente aquela vibração que não é pra você fazer e você acaba fazendo. Então, seja aí mais espiritual. Um beijo no coração. Ana Carolina, acabou de compartilhar nossa live. Ana Carolina, a qual está conectada ao jogo. Ana, não consegui ver, meu amor. Aconselho, 16 do 1, Ana Carolina, 16 do 1. Vamos lá, Ana Carolina, a qual está conectada ao jogo. Vamos ver o que o seu Zé me mostra. Aconselho pra você, seja mais espiritual também, tá? Carta fala, meu amor, pra você ficar atenta a espíritos ruins aí que vão tentar te decepcionar, acabar aí com a sua semana, tá? E sua semana vai ser uma semana de fé, de axé e de muito amor. Regina e Vireira, gratidão a seu Zé Pilintra, Saraval, meu povo. Beijo no coração, tá, meu amor? Vamos lá, Thaís Gonçalves. Zé Pilintra, que vá queimar a xé. Thaís, a única coisa que eu tenho pra falar é que seu Zé Pilintra não se esqueça de você, tá bom? Vamos lá. Próxima pessoa que compartilhou a live, tá sendo respondida. Compartilhou em modo público, Natália Melo. Compartilhou esse rolo. Natália Melo compartilhou nossa live, Natália Melo. Vamos ver aqui, Natália Melo, o que o seu Zé me mostra e revela na sua vida. Natália Melo, um beijo no seu coração, Natália. Natália, as cartas mostram mudanças, tá? Maravilhosa, que vinha aí nos seus caminhos, no seu lado amoroso. Espiritualidade mostra uma restauração na sua vida, tá bom? Um beijo pra você. Gabriela Oliveira compartilhou a live em modo público e em suas feiras, Gabriela Oliveira. Vamos ver aqui, Gabriela, o que o seu Zé me mostra e revela aqui em teus caminhos, tá? Um beijo no seu coração e muito axé pra você. Gabriela Oliveira, qual está conectada ao jogo. Zé Pilintra mostrando pra você, meu amor, que as coisas pra você vão ter mudanças, tá? Tem muitas surpresas, a sua vida, ela vai ser uma vida muito feliz. Tem muita felicidade que tá em atraso pra você, mas que chegue em teus caminhos, tá bom? Um beijo no seu coração, muito axé pra você. Gratidão por estar aqui conosco. Genziele Pereira, vamos lá, Genziele. Eu falei o seu sim, tá? É que eu vi seu compartilhamento aqui também. Gente, ficam atentos. As pessoas que estão aí, que estão sendo respondidas, é porque estão compartilhando. E eu estou respondendo, tá bom? Luan Richard. Vamos lá. Próxima pessoa que compartilhou a live em modo público, Eliane Francisca. Eliane Francisca, vamos ver aqui, Eliane. O que seu Zé me mostra e revela em teus caminhos. Isaura, fala pra Sandra que não dá pra me atender ela agora. Sandrinha, tá? Sandrinha do Rafael Consulente, axé. Vamos lá, meus amores. Próxima pessoa que compartilhou a live é Eliana Francisca. Vamos ver aqui o que seu Zé me mostra e revela aqui na sua vida, tá? Meu amor, um beijo. Meus amores, vamos compartilhando a nossa live. Você que não é meu amigo, me adicione como amiga, porque todos os dias, até outubro, vão ser feitas lives aqui. Depois volta pro outro Facebook. Será um enorme prazer estar aqui com vocês todas as tardes e todas as noites, tá? Eliane Francisca, as cartas mostram caminhos abertos, uma grande vitória que tá pra se aproximar aí nos teus caminhos, tá? Receba de braços abertos, porque é sua. Um beijo no coração e muita axé pra você. Próxima pessoa que compartilhou a nossa live, vamos ver aqui quem foi. Geisiele Pereira, compartilhou em todas as suas feiras de rolo. Vamos ver aí, Geisiele Pereira, o que seu Zé vai me mostrar e vai revelar na sua vida, tá? Geisiele Pereira, vamos ver aqui. Geisiele, as cartas falam pra você tomar cuidado e ficar atenta com uma mulher, tá? Eu vejo aí uma mulher nos seus caminhos e a espiritualidade fala que essa pessoa pode estar querendo te dificultar em algo, tá bom, meu amor? Um beijo pra você e muito axé. Gratidão por estar aqui conosco. Eliane Lima, vi seu compartilhamento agora. Eliane Lima, vamos ver aqui, Eliane Lima, o que seu Zé me mostra e revela aqui em teus caminhos. Gratidão por ter compartilhado a nossa live. Você foi respondida, tá? Eliane, axé. Eliane, a espiritualidade tá pedindo aí de você e requer algo na encruzilhada de Exuipombagira, tá? Eles vão te ajudar em algo. Se você estiver cumprindo os projetos, precisando de ajuda, o Exuipombagira tá lá na esquina esperando, tá, meu amor? Na esquina não, agô, na encruzilhada. Porque eu falo esquina, porque geralmente as encruzilhadas estão em esquinas, tá bom? Agô. Vamos lá, Larissa Victor compartilhou a live em Maldô Público e em suas feiras. Meus amores, consultas completas, o WhatsApp tá em cima, tá? Eu também vou estar fixando aqui. Larissa Victor já compartilhou. Vamos estar fixando aqui o nosso WhatsApp. E vamos aos compartilhamentos. Vamos lá. Vamos aí aos compartilhadores. Larissa Victor já compartilhou. Deixa eu só colocar aqui, tá, meus amores? 5, 7, 21. Vamos lá. 5, 7, 21. 10, 3, 2. É o WhatsApp para consultas e trabalhos. 5, 7, 21. 10, 3, 2. Correto. Vamos lá. Márcia Freitas compartilhou a nossa live. Lorena Ribeiro. Já te respondi. Vamos lá, Márcia Freitas. Vamos ver aqui o que o seu zé me mostra e revela em teus caminhos, tá? Márcia Freitas. Vamos ver aqui, Márcia. O que a espiritualidade irá te mostrar e irá te revelar agora. Márcia, você tá passando por muitas dificuldades em seus caminhos. Espiritualidade requer de você mais um pouquinho de atenção também, tá bom, meu amor? Um beijo no coração. Muito axé pra você e gratidão por estar aqui conosco. Marlene Aparecida da Silva. Vi seu nome completo agora, tá, meu amor? Marlene Aparecida da Silva compartilhou a nossa live e tá sendo respondida. Vamos lá, Marlene. Vamos ver o que a espiritualidade, o que o povo vai te mostrar e vai revelar em teus caminhos, tá? Meus amores, quem não for meu amigo, já vai me adicionando e como amiga, tá? Porque esse Facebook é um Facebook novo, a qual eu posso estar aceitando muitas pessoas. E o outro Facebook eu já estourei também o limite de amizade. Então vai me adicionando aí. Marlene, seu equilíbrio emocional tá totalmente balançado, tá? Espiritualidade mostra aí espíritos zambeteiros, espíritos ruins aí, querendo sugar a tua energia. Um beijo no coração. Elaine Lima compartilhou a nossa live em modo público e em suas feiras de rolo. Elaine Lima, vamos ver aqui, Elaine, o que o seu Zé me mostra e revela na sua vida, tá bom, meu amor? Um beijo pra você. Elaine Lima, vamos ver o que a espiritualidade me mostra aqui em teus caminhos, Elaine. Muitas dificuldades. Tome cuidado com uma mulher aí nos teus caminhos, tá bom? Beijo no seu coração e muito axé. Elaine Francisca, 18 do 11, de 83. Vamos lá, Elaine. Quanto, Elaine? A Elaine já foi respondida, né? Elaine Francisca, Elaine Lima, vocês estão compartilhando bastante, né, maravilhosos? Vamos lá. Elaine Lima e Elaine Francisca já foram respondidas. Se não foi, manda aí que não foi, tá bom? E vamos aos compartilhadores de feiras de rolo. Vamos aos nossos compartilhadores de feiras de desapega. Quem tá compartilhando nossa live em seguida já tá sendo respondido, tá? Lembrando que o nosso WhatsApp tá em cima para trabalhos e consultas. Luciano Flores compartilhou. Vamos lá, Luciano Flores. Vamos aí, meu amor, ver o que o seu Zé tem a mostrar e tem a revelar em teus caminhos, tá? Luciano Flores. Vamos lá, Luciano. Axé pra você. Vamos ver aqui o que o seu Zé tem a me mostrar e tem a revelar nos teus caminhos, tá? Luciano, um beijo pra você e muito axé, meu amor. Luciano, espiritualidade mostra uma grande tristeza e você sorri sem você estar feliz, tá? As cartas falam que vem mudança de vida pra você, meu amor. Seja mais positivo que vem aí coisas boas, tá bom? Um beijo no seu coração, Larissa Victor. Meu amor, você já foi respondida, tá? Então vamos lá aos nossos compartilhamentos. Axé, Paloma Reis. Vamos lá, Paloma. Vamos ver aqui. Paloma. Paloma Dias. Não é Paloma Dias. Paloma Dias, vamos lá. Paloma Dias, vamos ver o que o seu Zé me mostra e revela na sua vida agora, tá bom? Paloma Dias compartilhou a nossa live em modo público e em suas feiras de rolo e tá sendo respondida. Paloma Dias, vamos ver aqui o que o seu Zé me mostra e revela na sua vida, tá? Gratidão por estar aqui conosco, Paloma. Paloma, as cartas falam, meu amor, aqui pra você. Deixa eu só confirmar o que eles estão falando. Que você vai ter ajuda daqui a algumas semanas do povo da rua, tá? Eu vejo a Chuy Pombagira trabalhando em alguma coisa aí pra você, meu amor. Muito axé pra você. A você que não é meu amigo, vai me adicionando como amiga no Facebook, tá bom? E todos os dias nós vamos estar aqui com live, com axé e persistindo aí pra que o povo traga o nosso caminho. Larissa Victor não foi respondida, então vamos lá. Larissa Victor compartilhou a live em modo público e em suas feiras de rolo. Larissa Victor. Vamos ver aqui Larissa Victor, o que a espiritualidade, o que o seu Zé Pilintra mostra e revela aqui em seus caminhos, tá, meu amor? Um beijo pra você. Muito axé. Salve suas forças e salve seu axé. Larissa, as cartas falam pra você ficar atenta porque tem gente de olho no que é seu, tá? Gente de olho no que é seu, gente querendo roubar o que é seu. Fique atenta, amizades falsas. Conselho que o seu Zé Pilintra pra você, tá bom? Maravilhosa. Victoria Souza compartilhou a nossa live. Victoria Souza, vamos ver aqui o que o seu Zé tem a mostrar e tem a revelar em teus caminhos, tá? Um beijo no seu coração. Victoria Souza, vamos ver aqui o que as cartas me mostram e revelam em teus caminhos. Gratidão por estar aqui conosco, tá, meu amor? Compartilhou a nossa live, foi respondida. Victoria, tome cuidado pra não entrar em triângulos aí, tá? A espiritualidade fala que o axé, a felicidade, ela vai estar nas suas mãos. Cuidado pra não se meter em confusões, tá bom? Um beijo no seu coração, meu amor. Muito axé. Próxima pessoa, Marcia Fonesca. Compartilhou em modo público e em feiras de rolo. Marcia Fonesca. Marcia Fonesca. Vamos ver aqui, Marcia, o que o seu Zé me mostra e me revela aqui na sua vida, tá? Marcia, um beijo no seu coração e muito axé pra você. Marcia, as cartas falam que o que foi, meu amor, vai ter que te pagar também. Eu vejo seu emocional aí muito equilibrado, quer dizer, desequilibrado. As cartas falam aqui que Xangô vai cobrar alguma coisa na tua vida de alguém que te feriu, tá? Um beijo no seu coração e muito axé. Por mais que vocês estejam longe, a gente abre o portal, a gente pede o axé, a gente pede pra que o povo traga a sua proteção e eles trazem, tá? Então, como eu sempre falo na nossa live, você que tem dúvida no seu financeiro, no seu espiritual, no seu amoroso, vem pra nossa live, compartilha a live em modo público, compartilha a live em suas feiras de rolo pra que o povo te dê caminho, te dê direção, mostre e revele sobre a sua vida, tá? Isaura, dá uma olhadinha pra mim no pessoal do grupo, que eu vou responder todos que estão aqui na live, todos que estão compartilhando, dúvida no financeiro, no espiritual, no amoroso, vocês serão respondidos, tá bom? Com a energia do meu padrinho, do seu Zé Pilintra das Almas, então vem pra nossa live, compartilhe ela, que o povo vai te dar caminho, vai te dar direção. Vamos compartilhar bastante, tá? Alessandra Souza compartilhou em vários grupos, Alessandra Souza. Vamos ver a Alessandra Souza compartilhou em modo público e em suas feiras de rolo. Vamos ver aqui a Alessandra Souza. Alessandra Souza, seu Zé Pilintra mostrando pra tomar cuidado com amante, tá? Se você estiver casada, estiver se relacionando com alguém, tome cuidado pra você não ser aí esse pivô da peça aí, tá bom? Beijo no coração, meu amor, muita ché pra você, tá? Amanda Vieira compartilhou a live em modo público e em suas feiras de rolo. Vamos lá, Amanda Vieira. Amanda Vieira, peço licença ao seu povo, Amanda Vieira. Vamos ver aqui, Amanda, o que as cartas me mostram e revelam os teus caminhos, tá? Um beijo pra você, Amanda. Surpresas, novidades, estão prestes a chegar. A fase que você tá vivendo não é uma fase boa, mas as cartas confirmam aqui que vem mudanças na sua vida. Um beijo no seu coração e muito axé pra você. Aos que estão compartilhando já vão ter suas perguntas, tá? Stephanie Souza compartilhou a live. Stephanie Souza, Stephanie Souza. Vamos ver aqui, Stephanie Souza. Stephanie Souza pode estar conectada ao jogo. Peço que seu Zé Pilintra mostre e revele sobre a sua vida. Stephanie, gratidão. Stephanie, você tá correndo algum tipo de dificuldade aí nos seus caminhos, tá? Espiritualidade, falar pra você tá acendendo a vela de anjo de guarda, pedindo, enche o pomba, gira, vejo dificuldades em seus caminhos, algo relacionado à morte. Então fique atenta onde você vai, com quem você anda, a hora que você sai, a hora que você entra, tá? Axé pra você, meu amor. Vamos lá. Wesley Tatuador, um beijo no coração, meu amor. Vamos lá. Próxima pessoa que compartilhou a nossa live em modo público e em suas feiras. Meus amores, Masla Soares, eu te respondi a live. Oi? Masla Soares, eu te respondi no início da live. Eu vi seu compartilhamento já tem há um tempo, tá? Vamos lá. E a Ayama Soares, Ayama Soares, nome difícil que tá aqui, hein? Vamos lá, minha linda. Vamos ver o que o seu Zé me mostra e revela aqui na tua vida, tá, minha linda? Gratidão por estar aqui conosco. Vamos ver aqui o que as cartas te direcionam. Espiritualidade, minha linda, falando pra você que você tá vivendo um grande desgaste, né? Ó, seu Zé Pimenta respondendo na tua vida, falando que você vem sofrendo grandes desgastes na tua vida. Mas pra você ter calma que a mãe Oxum vai entrar com a calmaria aí no seu coração, tá bom? Maravilhosa. Um beijo pra você e muito Axé. Vamos aos nossos compartilhamentos. Agatha, beijo, meu amor. Compartilha a live, tá bom? Quem tá compartilhando tá sendo respondido. Então vamos lá. O Ailiane Silva vai sair da live porque vamos ser respondidas. Vamos lá, o Ailiane Silva quase tá conectado ao jogo. Vamos ver aqui, meu amor, o que o seu Zé me mostra e revela em teus caminhos, tá? Espiritualidade fala pra você ser mais sábias em algumas situações, tá? Eu vejo você precisando ter sabedoria nas coisas que você quer, nas coisas que você pensa, aquilo que você manda volta em dobro pra você, tá bom? Seja mais positivo e para de pensar, às vezes, tanta maldade aí. Meus amores, você que não é meu amigo, me adicione como amiga no Facebook. Por quê? Todos os dias vai tá tendo live aqui. Todos os dias eu vou fazer de tudo pra responder a todos vocês, tá? Então vamos aí compartilhando nossa live. Vai me adicionando como amiga, assim que a gente sair da live, a gente vai estar aí adicionando vocês, tá bom? Então peço só que vocês me adicionem como amiga. Vamos lá. Naldo Gonçalves, o Naldo Gonçalves compartilhou, eu consegui pegar seu compartilhamento. Naldo, seja mais objetivo na sua pergunta, eu não entendi, tá? Vamos lá então. Próxima pessoa, a Valkyrene Silva. Valkyrene Silva, vamos ver aqui o que seu Zé me mostra e revela na sua vida, tá? Beijo no coração, Valkyrene. Vamos ver aqui o que seu Zé me mostra e revela aqui pra você. Gratidão por ter compartilhado. Você foi respondida. Valkyrene, as cartas falam pra você tomar cuidado com inimizades, tá? Essas inimizades podem estar te causando, te prejudicando alguma coisa no mundo espiritual. Gente, não se esqueçam. O nosso mundo é um, o mundo espiritual é outro. Então, não brinque com aquilo que você não sabe, tá? Vamos lá. Próxima pessoa que compartilhou a nossa live foi Leonardo Rose. Quer saber se vai ser feliz na vida? Vamos lá, Leonardo Rose. Vamos ver o que as cartas me mostram e revelam aqui em teus caminhos. Muito axé pra você, meu amor. Gratidão por estar aqui. As cartas falam que sim, tá? Apesar das dificuldades. Você tem a presença muito forte de pai Ogum. Não pede, papai Ogum, abrir os teus caminhos também na sua vida amorosa, tá? Porque tem algo aí relacionado à sua vida, as pessoas te decepcionarem. Você é bem objetiva com você, tá bom, meu amor? Um beijo no seu coração. Mamãe Oxum te abençoe hoje sempre. Meus amores, quem tá entrando na nossa live, que tá participando dela, pra você ser respondido, basta você compartilhar, tá? Então, quem compartilha a nossa live é respondido. A todos que estão entrando e já estão compartilhando, estão sendo respondidos. Então, portanto, compartilhe nossa live. Me adicione como amiga, porque o nosso Facebook e o outro, a gente vai voltar a fazer live lá em outubro. E vocês daqui vão ser notificados, tá? Me adicione como amiga, em pedido especial, pra que todas as vezes que eu ver live, vocês estejam aqui comigo. Vamos lá. Eli Moraes, quer saber sobre vida espiritual. Eli Moraes, vamos ver aqui. Eli Moraes, a qual está conectada ao jogo. Vamos ver aqui o que o Seu Zeppelintra me mostra e revela na sua vida. Eli Moraes, vida espiritual, precisa aí ficar com mais atenção, tá? Espiritualidade, fala, meu amor, que as coisas pra você tá assim, ó. Aquela bola de neve tende a piorar. Peça ajuda de Deus, peça ajuda do povo, que as coisas pra você vai passar a dar certo. Um beijo no seu coração, tá, meu amor? Achei pra você. Vamos lá. Kaliene Machado, compartilhou a nossa live. Kaliene Machado, a qual está conectada ao jogo. Vamos ver aqui o que o povo me mostra e revela em teus caminhos, tá, meu amor? Um beijo no seu coração e muito axé. Espiritualidade mostra você sendo muito teimosa, tá? Em algumas coisas você sabe que você está teimando, mas você quer bater na porta. Você quer continuar. As cartas falam pra ir com calma. O que tiver de ser, vai ser seu. Não precisa de desespero. Então vai com calma, tá, garota? Beijo no coração, se cuida. Axé pra você. E vamos aí aos nossos compartilhadores de modo público e de pera de rolo. Vamos lá. Próxima pessoa que compartilhou. Batista Ferreira. Tá repreendido. Tá repreendido o quê, meu amigo? Vamos lá, Batista Ferreira. Pronto, Batista. Te bloqueei, tá? Não precisa mais aqui você da nossa live, meu amor. Vamos lá. Próxima pessoa que compartilhou a nossa live. Francisca já está mandando solicitação. Vão mandando solicitações, tá? Quem for mandando já vai ser aí aceito. Vamos lá. Anilemos. Compartilhou a live. Anilemos. Anilemos. Vamos ver aqui o que o seu Zé me mostra e revela na sua vida, tá, Anile? Gratidão por estar aqui conosco. Anilemo. Vamos ver aqui, minha linda, o que o seu Zé me mostra e revela aqui em teus caminhos. Anile, muitas dificuldades você vem enfrentando em teus caminhos, mas você vai ter uma reviravolta que nem você mesmo vai acreditar. Vitórias e mudanças vão estar aparecendo em teus caminhos, tá? Um beijo no seu coração e muito axé pra você. Vamos lá, meus amores. O Sidney Ribeiro também já está mandando solicitação. Vão mandando solicitações de amizade que eu vou estar aceitando todos que enviarem, tá? Todas as pessoas que estiverem me enviando solicitação de amizade, eu vou estar aí respondendo vocês assim, né? Vou estar aqui com vocês. Então, vamos lá. Próxima pessoa que compartilhou a nossa live em modo público foi... Anilemo, eu já te respondi, meu amor. Então, vamos lá. Lucilene Gouveia. Lucilene Gouveia compartilhou a nossa live. Lucilene Gouveia, vamos ver o que o seu Zé Pintra me mostra e revela na sua vida, tá? Lucilene Gouveia. Vamos ver aqui, Lucilene, o que as cartas me mostram e revelam aqui na sua vida. Lucilene Gouveia. Vamos ver aqui, minha linda, o que as cartas têm a mostrar e têm a revelar na sua vida. Muito axé pra você, Lucilene. Lucilene, apesar das perdas que você anda tendo, das dificuldades que você anda tendo, seu Zé Lio fala pra você, meu amor, que vem uma grande mudança de vida. Exu e Pombagira vai estar te ajudando em algum setor aí da sua vida, tá? Pra que as coisas estejam aí se normalizando pra você, tá bom? Oi, Zaura. Aqui também. Vamos lá, meus amores. Próxima pessoa que compartilhou, a Lê Silva. A Lê Silva compartilhou a nossa live em modo público e em suas feiras. A Lê Silva, vamos ver a Lê, o que o povo vai me mostrar e vai revelar aqui em teus caminhos, tá? Um beijo pra você e muito axé pra você. A Lê Silva. A Lê Silva. Vamos ver aqui, minha linda, a gratidão por ter compartilhado nossa live, tá? A Lê Silva. Isaura, lá já está ok? Lá já está ok? Axé. A Lê, seu Zé respondendo no teu jogo, meu amor. Problemas aqui na sua vida espiritual, na sua vida amorosa, tá? As coisas aí pra você, minha linda, nada é fácil. Tudo é com dificuldade, seu Zé respondendo aqui pra você que você precisa de uma grande mudança de vida, tá? Beijo no coração e muito axé pra você. Meus amores, eu estou aqui, eu estou olhando pra cá porque eu estou vendo os compartilhadores, tá? Então não tem como. Toda hora eu tenho que olhar pra cá porque eu vou vendo aí os nossos compartilhadores. Vamos lá, então. Próxima pessoa aqui compartilha, o Gleice Carlos Eduardo, a qual está conectada ao jogo. Vamos ver aqui, meu amor, o que seu Zé me mostra e revela na sua vida, tá? Vamos ver aqui o que a espiritualidade me mostra. Olha só. Espiritualidade mostrando dificuldades. Exu Pambagira mostrando que algo pode se distanciar, algo pode se desgastar da sua vida, tá? As coisas pra você precisam aí ter grandes mudanças. Peça a ajuda de Deus, dos guias e dos oixás, que as coisas pra você vão passar a dar certo, tá bom? Maravilhosa. Beijo no seu coração e muito axé pra você. Aos que estão entrando, compartilhe a live em modo público. Compartilhe nossa live em suas feiras de rolo, tá bom? Quem está compartilhando está sendo respondido, então vamos lá. Próxima pessoa aqui compartilhou. Vamos lá. Próxima pessoa que compartilhou, Paulo, ou foi Paula? Paula Fernandes. Paula Fernandes. Vamos ver aqui, Regiane, não sai da live. Regiane gosta do axé, né? Maravilhosa. Vamos lá, meu amor. Vamos ver o que as cartas me mostram e revelam aqui em teus caminhos, tá? Espiritualidade falando que você está passando por grandes problemas emocionais. As cartas falam pra ficar atenta com o homem, tá? Que em algum sentido aí, essa pessoa vai tentar te passar pra trás, tá bom, minha linda? Beijo no coração e muita axé pra você. Gratidão por estar aqui conosco, tá? Meus amores, vamos me adicionando como amiga no Facebook, tá? Quem vai me adicionando como amiga, eu já vou aceitar. Todos os dias as nossas lives vão ser aqui na parte da tarde. Então vão me adicionando, vão me adicionando como amiga, tá? Isaura, eu ficaria muito grata se você fosse ali no menino, pra pedir o axé pra ele. Axé. Vamos lá. Eloísa, você quer atenção, meu amor? Você não vai ter. Tá isso. Axé, meu amor. Isso. Axé, Isaura. Vamos lá. Próxima pessoa que compartilhou a live foi Lulu Silva. Lulu Silva compartilhou, tá sendo respondida. Lulu Silva. Vamos ver aqui, Lulu, que as cartas me mostram e revelam aqui em teus caminhos, tá? Lulu Silva, vamos ver aqui. Meus amores, o WhatsApp é para trabalhos e consultas particulares, tá? Eu deixo bem claro pra vocês. Lá tem um custo, lá é pra pessoa que quer fazer uma amarração, quer voltar com a pessoa amada, abrir os caminhos, ver o que a mesa inteira tem pra falar. Então o nosso WhatsApp é para trabalhos e consultas particulares. Tem um custo, porque lá a consulta é de uma hora, uma hora e meia, meia hora. Então tem lá no WhatsApp, tá bom? Lulu, a espiritualidade, minha linda, fala aqui pra você sobre separação, tá? Seu Zé, ele mostra muito claro aqui, minha linda, uma separação na sua vida, mas também mostra caminhos abertos e a grande renovação que se aproxima na tua vida também, tá bom? Um beijo no seu coração, tá, meu amor? Muito axé pra você. Gratidão por ter compartilhado a nossa live. Próxima pessoa que compartilhou a live tá sendo respondida. Vamos ver aqui quem foi. Aline Ramos. Aline Ramos, vamos ver. Aline Ramos, vamos ver o que o povo me mostra e revela aqui na sua vida, tá, meu amor? Um beijo pra você e muito axé. Aline Ramos, vamos ver Aline Ramos, o que seu Zé me mostra e revela aqui em teus caminhos. Um beijo pra você e muito axé. Aline, as cartas, elas estão sendo bem objetivas em falar pra você que algo se distanciou de você. Mãe Oxum respondendo reconciliação e uma união aí com a restauração, tá? Mamãe Oxum entrando aí na sua vida, reinando até o final do ano. Um beijo pra você, gratidão por estar aqui conosco, tá, minha linda? Axé pra você. E vamos lá. A próxima pessoa que compartilhou a nossa live em modo público foi Monique Pereira. Monique Pereira. Vamos ver aqui, Monique, o que as cartas me mostram e revelam na sua vida. Um beijo no seu coração, muita axé pra você. Monique Pereira, meus amores, vão me adicionando como amiga no Facebook, tá? Monique, as cartas falam, meu amor, que você tá passando por muitas dificuldades, tá? Eu vejo algo relacionado aqui, você precisando ir a um médico. Um beijo no coração e muito axé pra você, tá? Gratidão. Trabalhos, amarrações amorosas, aberturas de caminho. Você que tá sofrendo pela pessoa amada, pare de sofrer. Chame no WhatsApp, agente sua consulta. E vamos lá nas cartas. Vamos ver o que o seu Zeppelintra vai te mostrar. O que é preciso ser feito pra você voltar com a pessoa amada. Então, você que precisa de uma consulta espiritual, de um trabalho espiritual, você que precisa, que já não sabe mais o que fazer, chame no WhatsApp, tá bom? Chamando no WhatsApp, aí já vai passar maiores informações. E nós entraremos lá em videochamada, tá? Pra que o povo mostre os áudios e fotos como for melhor pra você. Então, precisando de ajuda, auxílio espiritual para consultas particulares, o nosso WhatsApp tá aí em cima e tá aqui embaixo. 11, 57, 21, 10, 32, pra você ser respondido melhor, tá bom? Então, vamos lá. Cida Alves compartilhou a live. Cida Alves, vamos ver aqui. Cida Alves, o que seu Zé me mostra e revela na sua vida, tá? Cida Alves, vamos ver aqui, meu amor, o que a espiritualidade me mostra e revela aqui em teus caminhos. Cida, um beijo no seu coração. Muito axé pra você. Cida, as cartas falam que nada pra você tem sido fácil, tá? Mas eu vejo aqui, meu amor, a boa sorte se aproximando pra você. Vitórias em meio à tempestade. Eu vejo uma grande mudança de vida que chega nos teus caminhos, apesar das dificuldades a qual você tá vivendo. Tem gente que tira a carta, que tira, cada um tem seu axé. Mas eu sempre peço pra contar quando saem energias negativas, que as coisas passem a andar certo. A gente mostra o axé que sai nas cartas. Tá difícil, mas não tá impossível, tá? Porque quando a gente tem fé em Deus, quando a gente tem fé nos guias, nos orixás, que a gente acredita no que a gente quer, as coisas passam a andar certo. Então, por mais que esteja difícil, acredite. Tenha fé, tá? Tenha fé que nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro. Um dia após o outro, as coisas vão se normalizando. Você não entrou nessa live à toa, tá? Se você chegou até aqui, todas as pessoas que vêm até mim, não vêm em vão. Então, quem manda é o meu povo. Ninguém chega em mim à toa, tá? Então, se você chegou até aqui, seja bem-vindo à nossa live. Compartilha ela que você vai ser respondido e o povo vai te dar caminho e vai te dar direção, tá bom? E vamos aos compartilhadores. O que é preciso, Lasla, para me ser respondido pelas cartas do Zé Pilintra? Compartilhar em modo público? Compartilhar em feiras de rolo, tá bom? Então, vamos lá. Próxima pessoa que compartilhou a nossa live. Vamos ver aqui quem foi. Dejair. Boa tarde, Dejair. Vamos ver aqui, Dejair, o que seu Zé Pilintra vai me mostrar e vai revelar em teus caminhos, tá? Dejair, vamos ver aqui, meu amor. Axé para você. Dejair, seu Zé mostra seus emocionais totalmente desequilibrados. Você precisa de uma centralização, tá, Dejair? Com o Pai Oxalá. Reza bastante para Deus, Dejair. Que os pensamentos negativos vão embora, tá? Beijo no seu coração. Muito Axé para você. E vamos lá. Saravá, seu Zé Pilintra. Wellington Raffi Garena. Wellington Garena, qual está conectado ao jogo. Wellington Garena. Vamos ver aqui o que o seu Zé vai me mostrar e vai revelar em teus caminhos, tá? Um beijo para você e muito Axé. Wellington, a espiritualidade, ela fala bem claro aqui para você, meu amor. Para você esperar, confiar e não desacreditar, tá? Eu vejo uma energia bem negativa que te ronda, achando que, ah, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não, seja positivo sempre, tá? A sua positividade, ela vai contar muito para você daqui a algumas semanas, tá bom? Beijo no seu coração, muito Axé para você. Gratidão por ter compartilhado a nossa live. Vamos atualizando, porque tem gente que está chegando. A nossa live está chegando. Tem gente que está aí entrando na nossa live. Eu vou ver aqui, vou movimentar a energia para que o povo te dê caminho, te dê direção e mostre aí sobre os seus caminhos, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. A próxima pessoa que compartilhou a nossa live. Marisa Ayeres Carvalho. Meu amor, as cartas falam para você que vem mudança no seu financeiro e na sua vida também. Espiritualidade fala para você ser mais sábia, tá? Ter mais sabedoria que as coisas para você vão ser caminhos totalmente abertos. Abertos não, eu vejo a vida se escancarando, tá? As cartas falam para você ser mais aí positiva, acreditar e não desacreditar, tá bom? Muito axé para você. Salve suas coisas, salve seu axé. Meus amores, estamos aí chegando ao finalzinho de uma live. Estamos aí finalizando a nossa live hoje com muita fé, com muito axé. Você que entrou na live, você que participou, me adicione como amiga. Todos os dias vai estar tendo live até outubro neste Facebook. Então, você que quer ser meu amigo, que quer estar por dentro de todas as lives, todas as previsões, seu Zeppelin, ter dúvida no seu amor, no seu espiritual, no seu amoroso, basta você estar sempre compartilhando, tá? Eu vou estar notificando, você vai ter live às 10 da noite, mas eu quero que você seja meu amigo aqui no Facebook para estar nos trocando aí energias, tá? Pedindo aí para seus revelar sobre a sua vida, mostrar sobre os seus caminhos. Lembrando a vocês, se você que quer uma consulta completa com o baralho, com o baralho do seu Zeppelin, com o baralho cigano, o nosso WhatsApp está aí embaixo, que é o 1157211032, tá? E você também que está sofrendo pelo amor, para de sofrer, peça seu Zeppelin, peça seu Zeppelin, peça seu Chico Pombagira, que as coisas para você vão passar a dar certo, tá bom? Gratidão a todos que participaram, que entraram na nossa live de hoje, que foi uma live muito gostosa, uma live de muita energia, uma live a qual eu amei, me adicione como amiga, porque todos os dias vai estar tendo live aqui, e vocês vão estar sendo meu convidado especial, tá bom? Agradecendo a todos vocês, muita axé, muita paz, muita luz, que Deus abençoe, que os guias dos orixás façam presente na semana de vocês, sonhos, projetos, realizações sendo realizadas, axé, beijo no coração, WhatsApp para consultas particulares e trabalhos, tá em cima e tá aí embaixo na descrição, tá em cima na descrição e embaixo na descrição também da live, tá bom? Beijo no coração, muita axé para vocês, Saravá o povo da rua, Saravá, Sousa, filetra, Maria Padilha, Maria Mulamba, Maria Mulher, salve Dona Sete, saia as rainhas do cabaré, salve Maioral, salve todo o povo da rua, axé para todos, até a nossa próxima live, nosso encontro marcado aqui, beijo e muito axé.